E agora nós vamos virar uma página, vamos a arte, vamos a cultura, vamos a música Eu tenho aqui comigo o Dalton Chase Desperdício de timing, quero fazer o meu money Dizer o papo aqui tá tudo bem, e dessa fama eu já não sou refém Um gajo só quer jaboli, nunca saber de competir De que barra vão querer vir, só que já não tenho tempo pra vir Quero fazer o meu money, fazer o meu money Quero fazer o meu money e por a family, we're fine Quero fazer o meu money, fazer o meu money Quero fazer o meu money e por o liga, we're fine Vamos fazer massa, tipo, sou italiano, peitado do nigga que tem me reirado A fugir de baby que tem me barrado, porque eu tô focado em fechar contratos Pausado com puto, tô tipo enfocado, com planos tratados Caminho guiado, não ando com fraco, tô tipo duro, culto com pintais Depois da guerra, meu mano vem paz Quero um poste na garagem, vem meu débito na lavagem É muito foço, pois eu sei que posso, já tive no fundo, perderam num bolso É muito quilo, já ninguém tem gana, mas quando me vejam com ninguém balança Pra ver se me alcançam, e depois dessa vou tentar seguir Então me espera, talvez for ali Quero fazer o meu money, dizer o papo aqui tá tudo bem E dessa fama eu já não sou refém Um gajo só quer jaboli, nunca saber de competir De que barra vão querer vir, só que já não tenho tempo pra vir Quero fazer o meu money, fazer o meu money Quero fazer o meu money e por a family, foi fine Quero fazer o meu money, fazer o meu money Quero fazer o meu money e por a amiga, foi fine Papo raço me disse, não adianta aprovar, é só trabalhar que vão te colar Manto raço, não ativo, fuzil, esse nigga, tô tipo bandido do Brasil Palanço geral se botou no Brasil, o que não ajuda, meu mano, não uso Quando é relógio diferente, fuso, perdemos mais tempo, não quero Tô focado muito em fazer dinheiro Papo, descansa, tô filho da rale, depois do mozando, quero ter um rale Rale, perto da fonte do money, não tenho tempo pra fazer a impare Daqui a nada, eu digo Igari, para os meus niggas, eu digo Igari Quero fazer um more money, fazer um more money Quero fazer um more money, e para a family we find it Quero fazer um more money, fazer um more money Quero fazer um more money, e para os meus niggas we find it Panamint O que é isso?